O WhatsApp é uma plataforma que tem prestado um serviço com todas as características de segurança na parte de comunicação, de dados e tudo mais. Então, é um produto que vem se somar a essa iniciativa do Banco Central, que é o PIX, que se consolidou num espaço de tempo muito pequeno. E se espera e tem toda uma tradição nessa plataforma de segurança. O anunciado é de que vai ser implantado gradativamente. Começa com um grupo pequeno, um projeto piloto e na sequência universaliza o uso. Mário, a gente sempre tem mostrado aqui no jornalismo da Record muitos golpes, inclusive com o uso desse aplicativo, com o uso do WhatsApp. Claro que fica uma preocupação por parte de todos nós. Mas a pergunta que eu te faço é como é que vai funcionar na prática? É uma transação instantânea? É como se você estivesse mandando uma foto ali pelo WhatsApp? Olha, a expectativa com relação ao funcionamento desta plataforma é de que seja uma transação instantânea. Agora, no mundo lotado de informações como nós vivemos hoje, sempre é preciso cuidado ao acessar qualquer novidade dessa tecnológica com toda a tecnologia que vem. Para o bem, infelizmente, acaba tendo uma utilização residual e marginal para fraudes. Claro, é importante a gente explicar, você comentou que o WhatsApp é uma ferramenta segura, mas como assim a gente fica pensando se as pessoas usam tanto o WhatsApp para aplicar golpe? A gente está até com umas imagens, pode até deixar rodando, porque o que os bandidos estão fazendo? Eles estão copiando perfis de WhatsApp. Fizeram isso comigo recentemente, recebi uma mensagem de uma conhecida falando assim, diz que você está tentando arrumar um emprego aqui em Brasília, um WhatsApp com uma foto sua. Fizeram isso com o governador Ibanez Rocha lá do DF também, enfim, copiam perfis de redes sociais das pessoas. Então, assim, a questão não é a segurança que o aplicativo oferece, a questão é a pessoa, o bandido usar esse aplicativo da forma para aplicar golpes, né? De uma forma para aplicar golpes. E aí, Mari, então você fala para a gente que deve ser seguro isso, deve funcionar. Mas qual a vantagem de eu utilizar isso e não utilizar, por exemplo, o Pix, que já existe, o aplicativo do banco, que eu já uso? Olha, o aplicativo que se espera no funcionamento dele é que ele venha a ter características semelhantes ao Pix. Não deve funcionar na base da mera mensagem, né? Ou da mera imagem de transferência de um depósito. Outro passo que deve ser observado. As pessoas precisarão ter um relacionamento com alguma instituição. Essa movimentação tem que sair de uma conta em alguma instituição de processamento de pagamentos, instituição financeira. Então, não é um mero lançamento, olha, eu estou mandando para você, está aqui uma cópia de um depósito, né? Essa é uma plataforma adicional colocada dentro do WhatsApp. O que se espera é que venha com as características de segurança e tudo mais que nós já temos no Pix, que tem sido um sucesso nas transações, nessas questões de pagamentos instantâneos. Havia até, só para a gente encerrar rapidinho, Mário, havia até uma possibilidade de cortar o Pix, do Pix ser derrubado por causa do investimento por parte do governo federal. Isso vai acontecer ou não? Não, não tenho nenhuma perspectiva com relação a isso. Pelo contrário, é uma plataforma que tende a se consolidar, né? E esta aí, que é anunciada pelo WhatsApp, vem no mesmo caminho, né? De facilitar a inclusão financeira. Nós ainda temos uma parcela muito grande da sociedade que não dispõe de relacionamento financeiro e contas. E tudo isso vem se somando a um processo de facilitação das transações na economia, de facilidade de acesso às pessoas no manuseio de recursos financeiros. Como você muito bem alertou, eu reitero, todo cuidado. Nós estamos inundados de informações relevantes. Então, ao utilizar isso, todo cuidado. Pesquise e cuidado. Às vezes a gente até recebe coisa que é de verdade e a gente fica com medo, né? Ontem recebi um e-mail da Enel para atualizar cadastro. Aí eu olhei lá, gente, mas será que é a Enel mesmo? A gente está com tanto medo, né? Nesse período que a gente tem que ter cuidado. Mário Queiroz. Eu também fiquei com essa dúvida. Não é? Recebi esse mesmo comunicado e deletei. A gente se recebeu também, né? A gente fica ali com medo. Falei, por via das dúvidas, não vou responder. Muito obrigada, meu querido. Bom fim de semana para você, viu?